Seguinte, gente, a gente vai falar de K-pop agora. Natália Marques, que tá aí no chat com a gente, muito obrigado por ajudar na pesquisa. Dunia Rani também, muito obrigado por ajudar na pesquisa. Sem essas duas pessoas ajudando, não seria possível fazer e trazer todos os dados de K-pop que eu trago aqui, tá? Primeiramente, muito obrigado. Eu vou contar pra vocês alguns casos que aconteceram entre 2007 e 2018, pelo que eu me lembro aqui. Não são muitos casos, mas ainda assim são casos que envolvem suicídio. Que envolvem ou tentativas disso. Então fica aqui o meu alerta de gatilho, tá? De novo, fica aqui um alerta de gatilho. Nós vamos falar aqui sobre circunstâncias psicológicas que levaram as pessoas a cometerem atos de suicídio ou a se atacar de alguma forma, beleza? Tá dado o alerta de gatilho. Minha intenção não é necessariamente ficar tocando nesses pontos. Vamos para o próximo. Choi Seung-yum. Seung-yum. Acho que é Xung-yum. Galera que manja aí, manda aí, tá? Esse caso aqui é um caso, de novo, um caso extremamente trágico, triste, que revela um outro dado da indústria cultural, mas mais especificamente nesse caso, do moralismo da Coreia ocupada, do moralismo da sociedade em que esse cara estava inserido. Por quê? Esse cara aqui, que é o Choi Seung-yum, que também tinha esse apelido de top, ele foi flagrado fumando um. E isso fez com que ele fosse indiciado. Lá na Coreia ocupada, fumar um é crime. Se fumar um é crime, vamos indiciar o rapaz. Indiciar o rapaz. Na sociedade em que o K-pop se insere, existe uma lógica, que é uma lógica muito normativa, muito direcionada, e que trabalha muito na lógica da vergonha, do shaming. Se algo te desonra, se você sentir vergonha por causa de alguma coisa, essa desonra, ela não vai sair de você. Ela não vai sair de você. Ela vai entrar nas suas entranhas, e você vai ser marcado a tua vida inteira por conta dessa quebra de honra. E é o caso desse mano, por conta desse crime, lá pros caras, que era só fumar ganja, ele não foi pego traficando, ele não foi apreendido com, porra, 10 gramas de maconha na nossa época, isso aí já era tráfico. Lembra? Vocês se lembram, né? Que assistir Trop de Elite 2 é lembrar dessa fala. Acho que era 10, não sei nem se era 10 ou 100 gramas, que o nascimento solta aquela, não, mas na nossa época isso já era tráfico, tá ligado? Nessas condições, com a vida extremamente exposta. Lembrando que esse é um artista que já era idol quando acontece esse caso. É uma pessoa que tem a sua vida extremamente exposta, muito escrutínio, indústria apontando o dedo pro cara a todo momento e vaza esse problema. O resultado pro cara é só um suicídio. Porque o cara acredita piamente que ele nunca vai conseguir recuperar o que ele era antes. A honra dele foi manchada e manchada pra sempre. E não tem nada pior do que ter a sua honra manchada, como acontece com esse cara aqui. Em que universo, e aí eu pergunto, em que universo a gente poderia encontrar como, é a gente poder entender como lógico alguém querer tirar a própria vida porque foi pego fumando um. E isso é uma pergunta mesmo, eu queria saber de vocês. Se existe esse universo? E a resposta, eu acho, pra mim, é existe. Tá aí o exemplo, o exemplo onde esse cara tava inserido. Pra nossa realidade aqui, talvez isso seja muito louco. Pensa num artista que você gosta, um artista pop pegando fumando um. Talvez seja muito doido isso, a gente pensar desse jeito. Mas pros caras lá, isso é muito comum. Uma vez que acontece isso, vocês acham que a cara desse cara tava onde? Em todos os jornais, em todas as matérias, em todas as revistas de fofoca, em tudo que é lugar. E desde que isso aconteceu, desde que isso aconteceu, ele passa a fazer o quê? Sempre ser lembrado por isso. Sempre ser lembrado por isso. Sempre. Ele nunca vai deixar de ser outra pessoa. Ele é o Zé Maconha. Pra sempre. Ele vai ser o Zé Maconha. E sim, é, tem filho que se mata porque o pai pegou fumando maconha da ideologia que vivemos. Isso é verdade. Especialmente dentro da moral cristã. Isso é bem verdade. Isso é bem verdade. Eu citei o exemplo, tipo no caso da Priscila, por exemplo. Pra alguém que tá dentro do gospel, às vezes algumas coisas podem sim gerar um backlash muito forte. E a pessoa chegar nesse ponto, né? Mas eu tô falando isso especificamente pra artistas muito grandes. Não necessariamente pro dia a dia, assim. Pra artistas muito grandes que fazem parte do mainstream da indústria cultural. Que é um pouco mais raro, assim. Mas de novo, ainda existe. E o que é muito forte aqui, por conta da moral cristã, lá nem precisa de moral cristã pra ser forte. Saca? É fora da moral. Por sorte, esse cara, ele é salvo, né? Ele tenta se matar, mas ele é salvo a tempo. É levado, vai pra UTI os caralho. E se fode, mas enfim. Passa bem. Passa bem. Nesse caso, uma vez que ele sobreviveu, ele pôde refletir e entender o valor de terapia. O valor de preservar a sua sanidade frente a essa indústria muito louca. Não é um artista, assim. Não foi um cara que continua explodindo no K-pop. Nem continua muito dentro da indústria desse jeito. Mas ainda assim, foi alguém que conseguiu, pelo menos, ficar em paz com essa situação. Próximo caso. Esse é o Kim Jong-un. Do Shiny. Depressão, ansiedade e suicídio que eu coloquei aqui. Por que eu coloquei esses três pontos? No caso desse cara, é um caso que já se parece com um dos três que a gente falou até agora. O caso desse cara é o caso de alguém muito competente. Muito competente. Um cara que, tipo, tinha um grande espaço de aclamação, assim, dentro da indústria. Saca? Realmente, assim, tem uma questão ali dentro da indústria que fez com que o cara tivesse sucesso. Ele conseguiu chegar longe. O grupo que ele tinha era um grupo de sucesso. Dez anos de banda. Quando ele falece, né? Quando ele morre. Morre aos 27 anos de idade. Mas a banda já tinha seus dez anos, quase. Tinha tido sucesso. Era um grupo grande. Então, assim, ele tinha tudo. E transparecia até que tava tudo bem, mano. Tudo muito bem. Tudo firmeza. Tudo sussa. Ninguém observava nesse cara dados de depressão, ansiedade. Então, ninguém previa direito esse suicídio. Só que, por dentro, esse cara tava completamente destruído. E ele deixa isso evidente ao deixar uma carta quando ele se suicida pra uma amiga que também é do meio. E nessa carta ele deixa muito claro o tanto que ele sofreu e sofria com depressão, com ansiedade, com julgamento. Durante esses dez anos, esse cara, fora o tempo de trainee, só como idol, esse cara teve que ir engolindo todo dia. Engolindo, engolindo, engolindo. O próximo, engole mais um sapo. No outro, mais um sapo. E isso vai empilhando. Vai empilhando. Pouco a pouco. Não parece nada. Apanhar do CEO da sua banda aqui. Tomar um esporro ali. Ficar sem comer aqui. Apresentar sem quase... Passar o dia inteiro trabalhando, feito maluco, 18 horas de trampo. Tudo isso tem um preço, assim. O cara vai pagar esse preço. E no caso desse cara, do Kim Jong-un, o preço que ele pagou foi a própria vida. Porque a partir do momento em que a panela explodiu, ela acabou com a vida do cara. Tinha tanta coisa guardada ali dentro e repreendida e reprimida ali dentro. Coisas que ele mesmo teve que ir lutando. Enquanto ele botava um sorrisão na cara, assim, pra fazer show com os outros. Sendo que ele não tava feliz porra nenhuma. Tudo isso, e a mentira, o fato de você viver com uma máscara o tempo todo. Tudo isso, de novo, custa. E custa a sua sanidade mental. Custa o seu bem-estar mental. Porque você consegue mentir pros outros. Você não consegue mentir pra você. Você botar o sorrisão na cara, todo mundo olha e fala, ele tá bem. Dentro de você, você sabe as treta que você tá passando. Você não vai escapar delas. Porque você meteu um sorriso na cara. Porque alguém tá aplaudindo você. Isso não vai fazer você deixar de duvidar que você é um fracasso. Que o seu trabalho é uma bosta. Que as pessoas não ligam pra você. Que ninguém segue você. Que você não é o melhor da banda. Que tem gente melhor. Que sua banda vai fracassar. Todas essas tretas estão por trás ali do sorriso bacana, legal, do cara, pá, que dança, que canta, que faz as paradas acontecerem. E é uma doença extremamente silenciosa. Depressão é uma doença extremamente silenciosa. E no caso dele, quando atacou, atacou e já tomou a vida do cara. Quando pegou, pegou e já destruiu a vida do cara. Provavelmente ele já vinha tendo um caso depressivo há um tempo. E ou por falta de tempo, ou por falta de grana. Preste atenção no que eu disse. Por falta de tempo, ou por falta de grana. Ou, sei lá, por algum outro motivo. Ele não conseguiu buscar a terapia há tempo. E foi vitimado. Porque eu acho que isso é ser vitimado, tá? É um suicídio, é um suicídio. Quem matou ele? A indústria. Mas a diferença entre suicídio e homicídio pra mim aqui, ó. A linha é muito tênue. Muito tênue. E turva. Não dá nem pra gente enxergar direito o centro dessa linha. Essa motivação vem da indústria. Essa motivação que alimenta a indústria. Sacou? Então, o caso dele é um caso extremamente emblemático. Ele morre com 27 anos de idade. Presta atenção. De todos os que eu falei, ninguém bateu 30 anos de idade até agora. De novo, ninguém bateu 30 anos de idade até agora. De todos os que eu mostrei. Eu me pergunto se alguma hora a Coreia do Sul vai começar a importar mais... Se importar mais com questões de saúde mental. Mas acho meio difícil. A gente vai chegar no caso da Sully. E aí eu falo sobre essa questão de mudar. É que também a depressão tem bastante estigma lá. Bastante. Demais, demais, demais. É aquilo. Vamos lembrar que a gente tá falando de uma sociedade extremamente misógina, patriarcal, normativa. Tá ligado? Muito normativa. Muito normativa. Muito moralista. Em que você tem que ser perfeito. Especialmente quem é idol. Tá ligado? Você tem que ser perfeito, tio. Tem que ser golaço. 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 Sempre. Se você dá um deslize, você é um lixo. Você é um bosta. É assim que o bagulho... Que a parada rola. Tá ligado? Continuando. Então, beleza. Até agora ninguém bateu 30 anos. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri